Para mim parece assim, todas as vítimas que vêm conversar comigo, me peçam, elas sempre falam a mesma coisa, isso me chama a atenção. Porque eu estudo o crime, e eu tomo café, crime, sacanagem na hora do almoço e putaria à noite. Só do crime. Então eu tenho que entender a metodologia desse crime. Sim, a essência dele. A essência dele para que eu possa lutar, criar alguma coisa. E eu percebo que todas as vítimas falam sempre a mesma coisa. Puta, se eu soubesse disso, se eu soubesse que ela não sabia, ignorância ou falta de conhecimento. E olha, Maurício, eu dou em torno de 5 a 6 entrevistas, mesmo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, por semana. Em jornais, falando sobre crimes eletrônicos. Então a gente fala, poxa, está muito bem informado. Eu acho que não informa 3% da população. Nenhum, nenhum por cento. Porque a TV é para ninguém assistir mais TV. Eu te vi no Flow, uma entrevista muito legal. Tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez e você estava no Flow no vídeo de um milhão. E tem gente que vai ver essa entrevista e não vai precisar ver o Flow. Ou tem gente que vai ver só aqui. Quer dizer, é... Porque é muito o algoritmo ele vai levando para vários lugares. E você... Mas sabe o que eu fiquei curioso? Qual o crime que o Maurício, que é um cara que já é malandro na internet, cairia, por exemplo? O que é esse crime? Olha, eu já vejo algumas formas que eu poderia te pegar. Mas por uma questão de segurança, eu vou estar ensinando quem sabe. Agora que eu vou falar para você onde é que eu poderia te pegar... Entendi. É, e aí eu vou estar dando uns ideias. Você vai sofrer um monte de ataques. Ouve essa daqui. Você pega aqui o... É, você vai sofrer um monte de ataques. Mas eu vou dar uma dica. Se vocês tiverem... Todas as pessoas estão assistindo aqui. Se vocês tiverem hoje a sua rede social... Agora, se você me falar, não me fala, só escuta, que o seu número de telefone como segundo fator de autenticação está registrado com o seu mesmo telefone e para mais outras redes, mude imediatamente. Você está sofrendo uma grande vulnerabilidade. Porque hoje quadrilhas que estão, de alguma forma, desativando o seu chip, ativa para eles e aí eles fazem a recuperação via SMS. Acessa, como você tem um telefone com várias contas, ele entra no seu e-mail, entra no seu Instagram, entra no seu YouTube, entra no seu LinkedIn, ele entra em tudo. E o arregaço é enorme. Depois, para você recuperar, a plataforma não tem tanto interesse, ela deixa lá, é um difícil para caramba. Eu queria saber, por exemplo, vou para outro lugar, eu quero falar do golpista, me lembra também, que eu acho que é importante. Roubaram minha conta no Instagram, porque eu fui burro. Fisa, botei o telefone lá. E aí? Existem algumas formas, tá? A mais que aconteça de roubar. O cara entra em contato com a vítima, falando, olha, eu sou restaurante e tal, vou te mandar um código porque você ganhou a nossa promoção. Me fala qual é o código. O código nada mais é que o código do SMS que está mandando. A pessoa recebe e fala. Ele muda a senha da pessoa e acessa. Mas vamos falar assim, quais são os tipos de alvos de vítimas? Se você tiver lá mais de 30, 40 mil, seguidores, 50, 100, a plataforma te dá uma atenção um pouco melhor. Se você tiver verificado, no nosso caso, nós somos verificados, a plataforma dá um outro peso para isso. Mas a maioria das pessoas não são assim. Então elas têm que seguir os determinados passos que existem. De uns quatro meses para trás, os passos quase nem funcionavam e a plataforma não estava nem aí. Hoje os passos que a plataforma fala para você seguir, que não são fáceis, se seguirem da forma correta, você consegue recuperar a sua conta. Por exemplo, no Instagram, desde que tenha o seu rosto em alguma foto lá e chegar, dá para recuperar. Dá para recuperar. Demora. É, mas é um estrago, por exemplo. Para quem tem uma rede social de 10 milhões de seguidores, ele perde muito dinheiro. Perde muita coisa. É, mas é um estrago, por exemplo.